Então gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no shopping, eu vou procurar os ovos de Páscoa. Minha missão desse ano, eu tenho vários filiados e tal, mas eles moram tudo longe, então não vai dar pra mandar. E, então, a minha missão hoje é comprar 4 ovos de Páscoa, 5 com o meu, se de sobrar dinheiro eu compro um pra mim, porque eu não gosto muito de chocolate, mas na época da Páscoa eu como. Então é um pro meu irmão, de 11 anos, um pra minha irmã, um pra minha mãe e um pra minha avó. Então, vamos ver o que eu encontro aqui e quanto que vai dar. O meu irmão tá numa fase que ele já não é criança e nem muito adolescente, então ele gosta muito de videogame e tal, então vamos ver se a gente encontra algo nesse estilo pra ele. Então, meu irmão é alguma coisa, Ladybug ou Barbie, que ela gosta de tudo isso. Então gente, tô aqui, mas tá bem difícil escolher. Tem, o povo já comprou bastante. E o Matheus, quando eu era criança, era mais fácil, porque eu adorava esses que vinha com um carrinho, com um brinquedo. Agora ele já tá querendo naquela fase que era adolescente, então já é mais difícil. Agora, pra Vitória, eu já tô em dúvida, porque tem muitas opções. Tá vendo? Tem. Agora eu não sei o que eu faço. Pra minha mãe, ela gosta de meia amargo, então é fácil, é só pegar o primeiro meia amargo que tiver. E pra minha avó, pode ser o menorzinho que tiver, que ela quase não come chocolate. Eu vou comprar só pra... Só pra dar a mesa, sabe? Pra não passar em branco. Eu já comprei aqui da Vitória e do... Que é da Moana, que é a querida. E o da minha avó também. Agora eu não sei se eu compro pra minha mãe igual o da minha avó. Eu acho que eu vou ali na outra loja primeiro, pra ver se o encontro do meu irmão. E outro pra minha mãe também. Gente, eu tive que ligar pro meu irmão, porque eu não consegui comprar o dele. Tava em dúvida que comprava e ele escolheu esse daqui da Tortuguita, que vem com um distorcedor de voz. Não sei nem o que é isso. Mas como que ele tá nessa linha agora de DJ, quer ser DJ e tal, eu comprei esse. Pra mim, eu acho que eu não vou comprar, não. Esse ano eu não tô muito com vontade, não. Talvez eu compre, mas até no fim de semana. Vamos ver, né? Então foi isso, gente. Os ovos. Daqui a pouco eu vou mostrar isso tudo junto pra vocês. Então não deu pra eu gravar mais lá no shopping mesmo, porque minha bateria tinha acabado. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ficou assim. Esse daqui do Matheus. Que é da Tortuguita. Que vem com um amplificador, um distorcedor de voz. Que é esse radinho aqui. Eu e da minha mãe e da minha avó, eu comprei igual. Que esse daqui é da Top 1000, que tava em promoção. As duas não gostam muito de chocolate, então eu comprei só por simbólico mesmo. Então eu comprei mais baratinho e aproveitei a promoção que tava lá, né? Né, meninas? E da Vitória e minha irmã da Moana, que ela ama muito Moana. É pedido Moana. É aquele que viesse com boneco, mas se não tem com boneco, não tem com as caixinhas. Depois eu dou um boneco pra ela. Tô aqui comendo um ferreiro roche que eu aproveitei e comprei. E comprei algumas trouxas da Cacau Show também. Dessas, se abacaxi, coco, morango, um monte aqui. Vou dar pra alguns amigos meus. Só simbólico mesmo, pra simbolizar a Páscoa e tal. Há alguns amigos mais próximos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu joinha, inscrever aqui no canal. E é isso aí, lembre-se do verdadeiro significado da Páscoa. A gente não é só chocolate, coelho da Páscoa não, tá? Lembre-se do que é a ressurreição de Jesus, né? E lembre-se de fazer o bem, não importa quem. Beijo! Beijo!